Salve, salve, tropa! Tamo de volta aqui trazendo pra vocês mais um joguinho Então é isso, rapaziada, deixa aquele like, aquele comentário, né? Comenta aí que vocês ajudam muito no feedback E ativa o sininho da notificação aqui se você não tá ativado E se você não tá inscrito, cara, tá perdendo, velho Se inscreve aí no canal, que eu tô sempre trazendo jogos de paródia aqui no canal E visual noveis, dessa vez aqui, trazendo aqui um jogo de paródia Eu ia trazer esse jogo bem mais cedo, rapaziada, só que teve imprevisto Então no canal aqui, eu tô começando a postar dois jogos por dia Tô postando um jogo de visual novel, né? De dia e de noite Jogando um jogo de paródia aqui pra vocês E trazendo aqui mais um jogo de paródia muito bem feito e muito legal Que é esse jogo aqui chamado X, ou I, ou X, Y, I Poguei tudo aqui, ou X, I, X É um jogo aí muito bom O jogo tá relançando aqui, tá relançando, né? Tá na versão 2 ainda Mas tem algumas coisinhas bem legais no jogo O jogo é super bem feito E você pode escolher, você tem seu próprio personagem ali Você pode escolher até a cor do personagem e o próprio nome Então isso é bem legal, velho Gostei de você escolher ali a cor do seu personagem Então é isso, rapaziada Jogos de jovens titãs aqui, muito bom E o link desse jogo tá no primeiro comentário fixado aí pra vocês Tão ligado, né? Qualquer dúvida tem o nosso Telegram, nosso Discord Pra vocês interagirem lá E qualquer dúvida também, né? E tem um vídeo na descrição Ensinando como baixar passo a passo, né? Pelo encurtador É isso aí, tropinha Esse jogo aqui é muito bom É um jogo paródia de jovens titãs Super bem feito Vocês estão vendo aí nas imagens O jogo, ele tem coisas do jovens titãs kids Jovens titãs adolescente Jovens titãs adulto É um jogo muito bom, velho Recomendo demais vocês baixarem Ele tem um bagulho de mapa Você pode interagir ele pelos cômodos E ir pra treinamento Tem algumas minigames ali Bem da hora O jogo é muito divertido E eu gostei bastante Então é isso Recomendo demais vocês baixarem É isso, tropinha Se gostou Deixa o joinha aí, o like Que ajuda demais, né? No feedback Vocês são bravos Comenta aí quais jogos vocês querem De desenho, de anime De filmes, de séries Que eu tô trazendo aqui pra vocês no canal Qualquer dúvida Tamo junto aí Falou Fui Fui